E a Defensoria Pública está realizando em Mosqueiro uma ação de emissão de documentos e outros serviços. Quem conta os detalhes é a Fábia Cepeda. É a primeira edição, Márcio, do Mosqueiro Verde. É uma ação da Defensoria que começou no dia 8 de julho e está sendo realizada praticamente ao longo dos finais de semana, que é quando o distrito fica mais cheio por conta dos turistas. A próxima ação vai ser agora na quinta-feira, dia 20, na Praça Matriz da Vila, na Travessa Praticuara, número 1. O horário é de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Durante a ação, eles vão realizar emissão de RG, CPF, carteira de trabalho, também emissão de certidão de nascimento e de óbito. Vai ocorrer também a realização de reconhecimento voluntário de paternidade, orientação jurídica, que é um trabalho importante, já desenvolvido pela Defensoria Pública. Acordos de divórcio, de pensão alimentícia e também educação ambiental. Por isso que o nome da ação é justamente Morsqueiro Verde, porque a Defensoria ainda, mesmo que esteja fornecendo aí, esses outros serviços que já costuma fornecer para a população, vai também junto estar realizando essa ação ambiental, já que a gente está falando de uma ilha, um distrito que é muito importante, ainda tem muita área verde, também tem ali as praias que precisam ser preservadas. Durante essas ações ambientais, de educação ambiental, que vão ser feitas todos os finais de semana, agora de julho lá em Mosqueiro, a Defensoria vai fazer a distribuição de ecobags, que inclui umas sacolas de lixo reutilizável, e também aquelas sacolinhas que a gente coloca dentro do carro e que a gente pode depositar o lixo para evitar que esse lixo vá parar no meio da rua. A ação, portanto, relembrando, vai ser agora na quinta-feira, mas já tem a ação agendada também para o dia 22 de julho na Praia do Chapéu Virado e outra ação para o dia 29 de julho na Praia do Murubira. Então, quem estiver precisando aí, estiver por Mosqueiro, estiver precisando fazer a emissão de documentos, receber alguma orientação da área jurídica, tem essa oportunidade e aproveita também para se educar melhor ambientalmente, que como a gente estava vendo aí as imagens tristes lá de Sagina, Sagina, a população aqui do estado do Pará ainda está precisando muito dessa educação ambiental. Márcio. Ações importantes, né, Mosqueiro, que recebe muitos visitantes, realmente uma iniciativa interessante para reforçar essa conscientização, essa educação ambiental nas praias. Obrigado, Fábio. Daqui a pouco você conversa mais com a gente ao vivo.